E aí, rapaz, olha, o Samuel pisou, traz esses negocinho verdes, Samuel, joga aqui no livro, toma aí, Não, 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 não. Você não conseguiu fazer isso. Olha? Você tem dois. Me dá um pra chutar, Samuel. Chuta, Samuel. Me dá um um. DADDY GOES. Me dá um um. It popped on your foot. No, whatever. Uh oh. Uh oh. The dogs are gonna step on them and pop them. Hey, rapaz. Tá caindo. Tá deixando caindo no chão. I can do this like a... Emma! I can do this... Emma! Emma! Não tem graça. Caiu um monte no chão. Watch out, Emma. No chão. In the grass. Ok. What more of those? Hey, rapaz. Olha, tem um monte aí no chão. Eu não vou dar mais pra você não. What more of those? That's what it says. Do these ones! Na verdade. Yeah, é a mani de puta no trash. Jesus, tato. Pupupupupupupupupupupupupupupupupup! Puupupupupupupupupupupup! Isso é estranho Eu vou fazer o que eu estou fazendo